BBB 22. Numerologia do Paredão comprova que Larissa deixará o programa. Olá tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like. Depois de uma semana cheia de dramas, intrigas e tentativas de formação de grupos para combinar votos. O Big Brother BBB 22. Numerologia do Paredão comprova que Larissa deixará o programa. Olá tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like. Depois de uma semana cheia de dramas, intrigas e tentativas de formação de grupos para combinar votos. O Big Brother Brasil chega ao seu sexto paredão com uma formação inesperada. Fruto da incompetência de Eliezer e Vini de cumprir o combinado com seus colegas do quarto Lollipop. Arthur, Larissa e Linda Quebrada disputam a preferência do público e um deles deixará o reality esta terça-feira, 1 de março. Ao analisar a energia dos três emparedados, a numeróloga aparecida Liberato nos conta que Arthur e Linda Quebrada vivem momentos mais favoráveis à permanência na casa. Enquanto Larissa amarga uma desvantagem latente graças à falta do número da coragem em sua grade numerológica. Além de enfrentar uma energia de limitações na noite do paredão. Para Larissa falta coragem de se expor e se arriscar. O número que mais aparece no perfil numerológico de Larissa é o 7. Ela pode ser excelente em analisar situações mas falta ela o número 5, e a coragem de se expor, de arriscar, de criar situações novas e desafiadoras. Ela está em ano 9 que não traz muita energia para dar continuidade à sua presença na casa, o que fica mais prejudicado pela sua energia no dia 01. 03 no paredão, em que sua energia 4 lhe traz obstáculos e limitações. Num mês 6 Arthur tem energia positiva. O número que mais aparece no nome e na data de nascimento de Arthur é o 11, que é o número mestre que faz dele uma pessoa sensível aos outros. Líder que gosta de aconselhar, mostrar sua visão de vida e se relacionar com as pessoas. Ele está em ano 2 em que o maior desafio é o relacionamento. Conhecer pessoas, se adaptar a elas, se afastar ou aproximar. É sensível aos amigos. Sua energia no dia do paredão, 1 de março será 33 é igual a 6 em que ele recebe apoios e manifestações positivas. Linda Quebrada vive um ano ideal, para mostrar o que sente e pensa. Lina tem muitos números 11 e 9. O 9 é o número do mundo, da sabedoria e da igualdade. O 9 aprende e ensina. 11 é o número mestre que traz luz para a vida das outras pessoas, inspirando-as em seu caminho. É líder e traz novas ideias. Ela está em seu ano 3 que é para expressar o que pensa e sente. É um ano que traz visibilidade. Um ano positivo para ela na casa. No dia do paredão, Lina está em energia 7, que traz inseguranças. Dados analisados. Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar. 3 de março de 1989. Larissa Tomazia Arruda. 16 de junho de 1996. Lina Pereira dos Santos. Linda Quebrada. 18 de julho de 1990.